O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o hospital a indenizar pacientes que contraem infecção hospitalar. O valor fixado foi superior a 10 mil reais. O autor da ação informou que em novembro de 2008 passou por uma endoscopia e logo depois da cirurgia apresentou outro problema de saúde em virtude da infecção, tendo que ficar internado na UTI por quase um mês. Não cabe mais recurso no âmbito do TJDFT.